Olá pessoal, vamos hoje fazer uma viagem pela história do Brasil? Hoje estamos iniciando um novo quadro no nosso canal no YouTube. Se você gostar, deixe o seu like e aí estaremos continuando com este quadro no nosso canal. São religas da história do Brasil e para iniciar iremos falar sobre o primeiro, Pedro Álvares Cabral. Navegante português, nasceu em Belmonte em 1467 ou 1468 e morreu em Santarém, por volta de 1520. O rei Dom Manuel, atendendo a solicitação de Vasco da Gama que voltara das Índias, nomeou Cabral comandante da primeira expedição que para lá devia seguir. A esquadra partiu no dia 9 de março de 1500. No dia 14, era avistada a Grande Canária. No dia 22, a esquadra dobrava o Cabo Verde. Desse lugar tomou rumo do Ocidente, talvez com o intuito de efetuar o reconhecimento das terras que se encontravam perto das Tordesilhas. Segundo alguns historiadores, Cabral, furtigado por forte temporal, acabou por afastar-se da costa da África. A esquadra vagou durante 43 dias, quando foi descoberto um monte no dia 22 de abril de 1500, que recebeu o nome de Pascual, porque era o dia oitavário da Páscoa. No dia 23 de abril, a esquadra havia se aproximado da costa. Descoberta a nova região, foi lhe dado o primeiro nome de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz. Finalmente passou a chamar-se Brasil. Considerando a experiência dos comandantes de Cabral, muitos historiadores acreditam haver sido proposital o desvio da esquadra. O descobridor do Brasil era possuidor de bastante cultura, descendente de uma nobre estirpe lusitana. Foi educado na corte de Afonso V. Ali aprendeu não só a manejar as armas, como também recebeu instrução científica, literária e histórica, preparando-se para viver na corte. Depois da descoberta do Brasil, desentendendo-se com o rei, Cabral afastou-se da corte e foi viver em Santarém, caindo em completo esquecimento. Foi Var Yagen historiador brasileiro que descobriu, no Convento da Graça, o túmulo do Grande Navegador. Pois é pessoal, esse foi o nosso primeiro, um dos primeiros personagens da história do Brasil. É uma verdadeira relíquia. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Se quer mandar algum comentário, pode mandar também. E para você que estuda, tenho certeza que vai lhe ajudar num pouco de conhecimento. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, fui!